Bem-vindos para mais um vídeo e hoje trago para vocês mais informações do lançamento do novo Honda City 2022, que terá a data de lançamento na versão hatch, que chegará primeiro que a versão sedã, para o início de 2022. E para a versão sedã do City, será para meados de 2022. O novo Honda City, além do novo usual, ganhou mais equipamento de segurança e ficou mais tecnológico, além de dimensões maiores. Ele cresceu, pessoal. Para você ter ideia, o sedã, na versão atual vendida aqui no Brasil, ele tem 4,45 metros de comprimento e na nova geração ele foi para 4,55, ganhou 10 centímetros. Isso resulta em maior espaço interno e conforto aos ocupantes e você pode ver que ele ganhou também saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros nessa nova geração. E a primeira versão a desembarcar aqui no Brasil será a hatch, e ao contrário lá do City lançado na Tailândia, aqui não será com motor turbo, e sim com motor 1.5 aspirado, com melhorias, que renderá 126 cv quando abastecido com etanol e nas versões automáticas equipado com câmbio CVT, que simulam trocas de marcha de 7 velocidades. E observando internamente aqui o novo Honda City hatch 2022, você vê que ele tem características bem semelhantes ao atual Fit vendido aqui no Brasil, que será descontinuado, pois o Honda City 2022 na versão hatch irá substituí-lo. Você pode ver que ele vai utilizar o sistema Magic City da Honda, você consegue deixar todos os bancos aqui deitados, mantendo a versatilidade que do atual Honda Fit. E o acabamento interno aqui do novo City, você pode ver que ele recebeu um novo painel, novo volante com o logo da Honda ao centro, saídas de ar central com um novo desenho, uma nova central multimídia com botões físicos na lateral e suave ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, como vocês podem ver, e pelo menos lá na Tailândia ele também é oferecido nas versões EV, que é a versão híbrida com motor a combustão e elétrico. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, quanto você acha que o Honda City hatch 2022 vai chegar custando aqui no Brasil? Para vocês terem ideia de preço, a versão DX do City 2021 parte dos R$ 78.500,00, a versão personal de R$ 84.100,00, essa já é com câmbio CVT, a versão LX 2021 parte dos R$ 94.500,00, a versão EX de R$ 100.200,00 e a versão topo de linha do City Sedan de R$ 106.500,00. Lembrando que é a versão 2021. E a versão do Fit 2021, que é a que o Honda City 2022 vai substituir, ele parte na versão DX também, por R$ 78.100,00, com câmbio manual, na personal por R$ 83.100,00, já com câmbio CVT, na LX por R$ 93.600,00, na EX por R$ 98.900,00 e na EXL, que é a versão topo de linha, por R$ 104.000,00. Comenta aqui embaixo quanto você acha que o novo City hatch 2022 vai chegar custando no início de 2022 aqui no Brasil. Se você gosta de vídeos curtos e objetivos como esse dos lançamentos automotivos do Brasil e do mundo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aproveito para convidar você para assistir os vídeos da linha 2021 do Honda City aqui nas telas finais, só clicar no vídeo.